O que é 28, 5 quilômetros, com o uso de 24. O que é 28, 5 quilômetros, com o uso de 24. O que é 28, 5 quilômetros, com o uso de 24. O que é 28, 5 quilômetros, com o uso de 24. O que é 28, 5 quilômetros, com o uso de 24. O que é 28, 5 quilômetros, com o uso de 24. O uso de 24.